Diguinho, eu não queria falar nada, mas eu estou morrendo de frio, viu? Mas eu desliguei o ar. Não, por isso que eu preciso de uma moça que me dá calor. Nossa, Pedro, que coisa péssima, meu. Você me interrompeu pra isso, jura? Mas que droga, hein, meu? É um romantismo, né, cara? Mas é muito ruim, pelo amor de Deus, né?